E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, tô de volta pra vocês pra trazer mais novidades sobre o FWM21, a versão 2 que vai sair quase em breve. Vocês estão acompanhando na comunidade aqui do nosso canal, que eu sempre compartilho imagens ou prints, notícias, todo o feedback aí da atualização do FWM21. E tá aqui outra postagem que eu compartilhei esses dias aí, né, sobre essa nova atualização que vai vir aí com novas transferências para a temporada, né, novos kits e com novos times promovidos para a próxima temporada 2021-2022. Nessa versão temos a participação especial do Rian, o RT Mods, né, passa no canal dele lá galera, já dá aquela força lá, beleza? E vocês estão vendo aqui, podem conferir alguns elencos aqui, como é que estão aqui, eu tô mostrando pra vocês aqui, deixa eu selecionar que eu tô na aba de comunidade, então eu não consigo ver da maneira correta aqui não, mas dá pra vocês verem um pedacinho aqui de como é que é que está, né, essa atualização que breve, breve vai sair pra vocês, né, tá vendo aqui o elenco do PSG, o elenco do Barcelona e aqui a Premier League dá pra vocês verem. Na outra postagem aqui que o DP Gameplays fez, né, tá aqui, estamos atualizando os times promovidos das ligas e o lançamento do update do FWM21 2.0, né, né, da versão 2, quer dizer, né, irá dar uma atrasadinha por causa que o Rian, um dos que está editando esse update junto comigo, acabou de fazer uma cirurgia e está em recuperação, então dê uma passagem no canal dele também, se inscreve lá, então tá isso aí pessoal, vai demorar um pouquinho a mais aí, né, mas é isso aí pessoal. É porque também a alta atualização saiu recentemente, gente, então ficou bem próximo, né, então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que está esse elenco aqui, esse aqui é a FL Championship, aqui já temos o campeonato francês basicamente e aqui temos basicamente a La Liga Santander, então vocês estão vendo que a versão 2.0 aí é a versão 2, quer dizer, né, gente, tá vindo quentíssima aí, é só aguardar mesmo, se inscreva no nosso canal, fique ativo o sininho aí, ó, fique de olho sempre na aba de comunidades que eu sempre estou compartilhando as novidades sobre sempre o FWM21 ou então talvez o PES Brazucas do Felipe Mods que é um mod sul-americano, lembrando que esse mod aqui é um mod europeu, entendeu, isso aqui é um mod europeu e o mod do Felipe Mods é um mod sul-americano, então são os dois principais mods aí do Brasil aí, os dois principais modders, né, as duas principais equipes, os dois principais grandes nomes de mods de FTS são esses aí, né, então o FWM21 aí que é o mod europeu e o PES Brazucas que é do Felipe Mods, né, que também já participou das atualizações do FWM21 gente, essa foi a notícia pra vocês, bem rápida, bem prática, então é só aguardar aí mesmo e em breve, claro, quando sair, vai estar aqui no canal, é só ficar ligadinho e esperto aí, beleza, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até a próxima, falou, fiquem todos com Deus e fui! Tchau, tchau, tchau!